Vem aí o concurso nacional da justiça eleitoral, concurso chamado de TREs unificados. Gente, é um concurso que eu posso dizer que é a maior oportunidade do ano. Nunca aconteceu isso na história. A gente tem um concurso único para a justiça eleitoral, com vagas por todos os estados, todo o Brasil. Então, assim, cara, vamos lá. Foi aprovado agora o último passo para realmente a publicação do edital. Já temos a banca organizadora contratada, será o SEBRASP. A gente só tem que agora aguardar se esse concurso, a banca vai trazer aquelas questões de certo ou errado, como ela costuma trazer, ou se vai ser questões de múltipla escolha, com A, B, C, D, E, como ela faz geralmente em concursos de tribunais. Então, vamos ter que aguardar como é que vai vir essa prova do SEBRASP. Mas vamos lá. Essa resolução, que foi o último passo que tinha que ser aprovado para a publicação do edital, envolvia a organização dos cargos junto à justiça eleitoral, tá? Então, foi feita essa reestruturação desses cargos, eu posso dizer agora para vocês, tá? E a gente tem os cargos de analista judiciário e temos o cargo de técnico judiciário. Esses dois cargos agora são de ensino superior, tá? Não existe mais no âmbito de poder judiciário a nível federal, podemos dizer, tá? Não temos mais cargos de nível médio. Todos os cargos agora de qualquer órgão do poder judiciário a nível federal vão ser para vagas para nível superior, tá? E aí, no caso aqui da justiça eleitoral, esse concurso dos TREs unificados, nós temos o cargo de analista judiciário e o cargo de técnico judiciário, tá? O cargo de analista, eu já posso trazer para você, é um cargo que a gente vai ter ali uma remuneração maior, tá? Você vai ter uma remuneração inicial de mais de 13 mil reais, isso sem falar ainda algumas gratificações e benefícios, mas esse cargo vai ter redação. Um outro cargo, que é o cargo de técnico judiciário, também em ensino superior, é um cargo que não vai ter redação pelas informações que a gente tem aqui, tá bom? Vamos ter para esse concurso também do TRE Unificado, vamos ter vagas para um cargo chamado de polícia institucional judiciária, tá? É uma polícia que vai trabalhar dentro do poder judiciário eleitoral, uma polícia interna da justiça eleitoral. Isso aí está acontecendo em vários órgãos, vários órgãos do poder judiciário estão criando as suas polícias internas, né? As suas polícias institucionais. Esse cargo policial, ele vai ser equiparado ao cargo de técnico judiciário, um salário inicial de mais de 8 mil reais, tá? Esse cargo policial também vai ter, como tem em concursos policiais, atividade física, prova física, só para esse cargo policial aqui dentro da justiça eleitoral. É estranho, né? Um concurso de tribunal ter um cargo ali que é policial, que vai ter prova física, mas é exatamente isso aqui que vai acontecer, tá bom? Vamos ter que esperar também, tá? Vários cargos vamos ter, vagas para, por exemplo, para pessoas ligadas à contabilidade, engenharia, enfermagem, pessoal de TI, né? De computação, vamos ter para saúde bucal. Então, a gente vai ter também vários cargos específicos para algumas áreas de ensino superior. Ah, então isso é bem legal. Uma outra situação que eu quero trazer aqui para vocês também, envolve o quantitativo de vagas, né? Que a gente já está confirmado. Esse concurso, por ser um concurso federal, ele tem que atender à lei de cotas, né? Lei de cotas para negros, lei de cotas para negros e pardos. 20% das vagas vão ser para negros e pardos. 10% vão ser para pessoas com deficiência. Então, de todas as vagas desse concurso nacional, vão ser para pessoas com deficiência. E apenas 3% vão ser para pessoas indígenas, tá? Para pessoas indígenas. O que nós temos aqui agora? Esse concurso dos TREs unificados. Vamos ter provas em todo o Brasil, tá? E vamos ter vagas também distribuídas por estados. Então, você vai ter que escolher qual estado que você vai querer concorrer. Ah, eu quero concorrer às vagas do Amazonas. Eu quero concorrer às vagas de São Paulo, tá? Então, a gente vai ter que esperar exatamente quantas vagas vão vir por estado. E aí, você vai ter que escolher qual estado que você vai querer concorrer àquelas vagas, tá bom? A qualquer momento, esse edital pode ser publicado pelo Sebrasp, tá? Então, até no dia que eu estou soltando esse vídeo aqui, já pode até ter sido publicado o edital. Então, assim, bora fazer o seguinte. Eu estou com um grupo de estudos para esse concurso aqui da Justiça Eleitoral. Eu queria muito ver você lá nesse grupo para você receber já os materiais. Até muitas aulas a gente está colocando lá com professores para você dar os primeiros passos. Talvez você não saiba ainda por onde começar, o que fazer. Mas, entre nossos grupos de estudos. O link está na descrição do vídeo aqui no YouTube, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E, ó, gente, vamos juntos. É uma mega oportunidade. Nossa, trabalhar na Justiça Eleitoral é o sonho de todo mundo, né? Onde você ganha muito e aí tem uma jornada de trabalho bem reduzida, né? Então, é fantástico. Mas a gente tem que começar a estudar agora, tá bom? Meu muito obrigado e... Vamos juntos! Um, dois, dois!